CITONEURIN Melhora a propagação do impulso nervoso. PIRIDOXINA B6 Atua na síntese de neurotransmissores, promovendo a transmissão nervosa. CIANOCOBALAMINA B12 Responsável pelo metabolismo celular e participa na formação da bainha de mielina, regenerando as fibras lesadas. A combinação das vitaminas B neurotrópicas presentes em citoneurin regenera um nervo e promovem o alívio dos sintomas da neuropatia periférica ao paciente. Citoneurin, seu aliado no cuidado com os nervos. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL